E aí, França? Beleza, maluco? Beleza. E aí, tranquilo? O França vai agora fazer um salto duplo aí. Segurando o equipamento. Deixo pra cima. Aranormal, aranormal. Ataca, 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 ataca. Tranquilo aí? Isso, olha. Olha aqui na mão. Sou brinche para quê? Tá muito parante, hein, mano? Vamos lá. É brinchar, hein, mano? É. Olha quem tá aqui, ó. Yeah. Consegui, né, Sê? Depois de 10 anos, né? Isso aí. Quem que é responsável depois dos 10 anos? É uma amiga né? Não pode ser tia, tem que ser amiga Amiga que amiga Beleza? E aí Fran? Bora! Beleza meu? E aí, ta curtindo o visual aí? Muito louco Ta ficando alto o negócio hein? Ta chegando já brother Na metade do caminho Na metade do caminho Beleza? Vamos lá, bom salto hein? Vamos lá, bom salto É bom aí E 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 aí Aí E aí Aí o cara foi lá e mandou lá, valeu.